Música Ter ponto de vista nutricionista, Timor-Leste domina o namo moras crônico-sirã, hanessan diabetes, tensão alta, moras fuan, colesterol, no moras rotipo celu, nebeladaet, tambo população urin loron lá até nehalo controlo ba han nebe konsumo, liu liu ai han industrializado, hanessan ha han nebe midar, no konsumo ha han laho balanço. Ba moras lá da etsira, kiitabale de han diabetes, nuseluptan kiitabar harikatek, niya projeção ne kontinua aumenta. Nya tamba ita harikatek, problema fundamental, namak kontrolu o konsumo ai han. Tamba sa, tamba ita harikatek, ai han ne, ne, importante tebez o inhano sa ita, ita harikatek, ietar kondišon iida, liu ita harikatek, liu ita harikatek, ato diakne, depende ba han. Agora, ita kulila da etsira, mebe ita kulila da etsira, mebe ita kulila mos, konabaw, o insa ita kontrolu. Por exemplo, ita harikatek, no ba diabetes, ita balharék, kondo ita des kontrolu, bebida seranibemaka, niya konten midarka, glucoz nezai. Então, a gente vai consumir com a gente, por exemplo, morro, então a gente vai balançar, então a gente vai dar conta que a gente vai contribuir com a gente, mas não é complicado, a gente vai fazer isso, então a gente vai fazer isso, então a gente vai fazer isso, então a gente vai fazer isso. Nós, diretora ONG, Rosaria Martins da Cruz, há nutrientes para a população tem que ir ao laboratorio. A gente vai fazer isso, não é? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, então a gente vai fazer isso. Antes de fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer licença para fazer isso. O produto deve ser um trabalho que a gente vai fazer, e a gente vai falar sobre isso, Funde, o que é? Nós temos que ir para a prova, ver se a laboratoria que há. O pessoal diz para a laboratoria, não, 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 não. Se o que não for licença, não, 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 não. Não, 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 não. Nós não somos impostos para a terra, porque não é que a gente faz isso mesmo. Mas, quando a gente tem que a gente faz isso, Deus não, 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 não. Em Rússia, consulta especializado Iarô Hospital PISARC, médico especialista cira-russicina, detecta população timor-leste, maioria sofre mora-slada etanesan, diabetes, hipertensão, colesterol, mora-sfuan, no mora-siraceluctan. Atualmente, Timor-Leste lheia laboratório específico onde controla qualidade e rarra-nibetama-mai-timor-leste. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.